Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Então, quando a gente vai fazer um chamado mapa astral, a gente tem alguns fatores que implicam grandemente. É importante entender de que forma cada um desses fatores altera, ok? O primeiro, de alguma forma, é o teu ascendente, certo? Então, o teu ascendente, de alguma forma, vai ser determinado pelo horário que você nasceu, o local que você nasceu e se você está usando uma relação do zodíaco tropical ou do zodíaco sideral, ok? O que é o zodíaco tropical? É a relação do sol com a terra, é a relação que se dá através das estações do ano. Então, sempre que o sol chega em algum trópico, que a gente chama de trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, isso tem os solstícios, ok? Sempre que ele passa pelo Equador, tem os equinócios. Se é de verão, ou inverno, ou primavera, ou outono, isso depende se você está no hemisfério norte ou sul, certo? No hemisfério sul, é assim. Quando ele, em 21 de dezembro, toca o hemisfério, o trópico de Capricórnio, ele está no auge do verão e começa a voltar. E aí ele passa pelo Equador, chegando em Ares, no seu outono, aí chega no trópico de Câncer, no inverno, 21 de julho, aí volta para o Equador, 21 de setembro, né? E passa pelo Equador e é a primavera e é a libra, certo? Então, esses são, digamos, os quatro signos naturais do zodíaco tropical, ok? Eles estão relacionados aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? Essa é a base do que a gente chama de Astrologia grega, Astrologia ocidental, ou, mais corretamente chamando, Astrologia tropical. Porque, como eu estava conversando contigo, tem muitas pessoas que entendem que dentro do de outros, dentro do que a gente chama de Astrologia hindu ou védica, deveria ser usado os rachis, os conceitos de signos, a partir dos trópicos e não a partir do zodíaco, ok? Se você entende que os rachis estão no zodíaco, você entende que nas estrelas existe uma relação entre o que está lá em cima e que se chama de Áries e o que está em uma determinada data e que se chama de Áries, ok? A maior parte das pessoas que você for fazer consulta de Astrologia do de outros vai ter um termo chamado Ayannamcha, que é essa correção, tá? Essa correção se dá, porque o que dá a entrada do Sol em Capricórnio, no dia 21 de dezembro, na Terra, na relação Terra e Sol, em termos estelares, e aí, isso é, digamos assim, você tem que supor que estelarmente, todos os signos têm 30 graus, o que não é, digamos assim, muito exatamente verdade. Isso varia bastante. Virgem tem quase 60 graus. Escorpião, se você considerar, pode ter até 8 ou 25 graus. Então, existe, digamos assim, uma questão. Então, se eventualmente aqueles pontos astronômicos representam signos ou não, e é uma discussão, assim, bastante interessante, eu te diria. Aí, atualmente, considera-se que estelarmente o Sol entra em Capricórnio, lá por dia 14 ou 15 de janeiro. E ao longo de cada 72 anos, isso anda um dia. Isso está relacionado à precessão dos equinócios. Tem um vídeo meu no dia, o Tshanamastê, deve ser uns 60 e tanto, falando sobre isso, ok? Isso vai continuar a andar. Isso é o que a gente chama de Era de Aquário, que está chegando, etc., porque essa precessão já está, digamos, a 23, 24 graus, atualmente, do final do signo de Ares para dentro de Peixes. Então, a gente, a princípio, nessa precessão, está dentro de seis signos de Peixes. Daqui a pouco, a gente vai passar o Peixes inteiro e a gente vai entrar, finalmente, na Era de Aquário, certo? Então, teoricamente, esse ciclo, ele não é, digamos assim, observado diretamente, porque ele, a princípio, tem 24 mil anos. Ele leva 12 mil anos para ir de Ares para Libra e 12 mil anos para ir de Libra para Ares, segundo essa contagem que eu estava comentando contigo, que é do Ikechua, do pessoal do Crioga e etc., tá? Que tem bastante, digamos assim, um olhar histórico, uma coisa interessante. A única coisa que a gente sabe, assim, textualmente falado, é que a Kali Yuga começou no Mahabharata, numa hora que o Krishna fala, a Kali Yuga começou aqui. Mas o Krishna não fala até quando ela vai. E nem quando, digamos assim, a outra tinha começado. Então, a gente não tem exatamente muito, classicamente, uma definição precisa das durações das Yugas, de uma maneira tão textual, assim, tão autoritativa, quanto é o momento que o Krishna fala, meu irmão, começou. Bom, então, nesse sentido, diga, não, tudo bem, não, tudo bem, pode falar. Sim. Tudo bem, a gente comenta isso já já. Então, esse é um aspecto, por exemplo, no mapa com correção, o teu ascendente pode estar a, sei lá, 10 graus de Capricórnio. Se você jogar isso 23 graus para frente, 24 graus, isso vai dar aquário. 3 graus de aquário. Nem sempre vai mudar de signo, ok? Mas, no geral, muda, tá? E daqui a, digamos, 72 vezes 6 anos, isso sempre vai mudar, porque essa precisão vai passar dos 30 graus, ok? Então, essa é a primeira questão. Quando você, digamos assim, está conversando com uma pessoa que está fazendo teu mapa, onde é que vai parar teu ascendente, ok? Essa é a primeira questão grave, que se chama questão do Ayanamsha, que é a questão, assim, você tem que fazer uma escolha. Não existe nada de absoluto que você, digamos assim, tem para saber disso. Você tem que fazer uma escolha e falar, meu irmão, o bicho está pegando, vou por aqui, até me parecer que funciona, não me parecer que não funciona, tá? Bom, aí, um outro aspecto que é importante é como as casas são divididas. Isso é uma outra questão grave, tá? Porque suponha que você, de novo, bateu lá nos 10 graus de Capricórnio, tá? Suponha. E se está com correção ou não, está ali, 10 graus. A segunda questão é, como é que você calcula as casas? Porque a gente firmou o ascendente, o Dai e Lagna, ele meio que firma a base do compasso. Mas como é que o resto do mapa vai se dividir? Depende, certo? Uma das formas, a mais utilizada de todas, é, você repete o mesmo grau para ser a cúspide de todas as casas, certo? No de outros, no geral, a cúspide da casa representa o meio da casa. No geral, na astrologia ocidental, a cúspide representa o início da casa. Porém, as duas dizem que a cúspide é o ponto mais forte da casa. Ok? A diferença é que no de outros, um passo para trás, você ainda está na mesma casa. No astrologia grega, ocidental, qualquer coisa que seja, isso daí você já está numa outra... As duas têm razão de ser, tá? Mas, independente disso, existe uma outra forma de calcular as casas. Na verdade, existem 50 maneiras. Mas, existem, digamos assim, duas que tendem a ser mais utilizadas dentro de outras. Uma é essa de casas iguais, todas têm 30 graus. Elas se repetem a partir do... Ou seja, ela transforma o ascendente no meio de um signo, que é a casa 1, e vai repetindo. Supõe-se que, da mesma forma que um signo tem 30 graus, a casa também tem 30 graus, ok? Eu, particularmente, pelo menos hoje em dia, não uso esse sistema. Tem um outro sistema que aparece no paráspora, e para o mapa natal eu uso esse formato de casa, para outras questões eu uso outro, que é o seguinte. O meio do céu, ele marca a casa 10, e o ascendente marca a casa 1. Ok? E aí você faz o seguinte. De acordo com a latitude e a longitude, o meio do céu vai mudar. Porque o meio do céu é mais ou menos a posição onde o sol está no topo da tua cabeça. Só que se você está no verão, ou se você está nos equinócios, isso muda. O sol, ele faz um arco ao longo do ano em cima da nossa cabeça. Quando a gente vai chegando para o verão, o arco sobe. E se você está no Equador, ele fica assim. Quando você está indo para o inverno, ele desce. Ok? E quanto mais você está no Equador, mais isso não muda. Quanto mais você está para os trópicos, mais isso muda. No trópico, ele nunca chega a passar em cima da tua cabeça. Ok? Isso faz com que quanto mais esse arco, quanto mais você esteja com latitudes altas, mais o meio do céu tende a não estar 90 graus da tua cabeça. Ou seja, do teu ascendente. Ok? Às vezes isso é 95, 100, 105, 110, 120. Ok? Tá. E aí funciona assim. Por exemplo, suponha lá que você está com 10 graus de Capricórnio no ascendente. Ok? Se isso tiver, aí a casa 10, por definição, vai estar ali pelo signo de Libra. Tá? Se você tiver mais ou menos para o norte, para o sul, aqui não importa tanto a latitude. O que importa é, digamos, a torção. Se você torcer isso para o zero de Libra, você vai fazer com que as casas 12 e 11 aumentem e a casa 9 e 8 diminua. Porque ele é dividido assim. Você pega o meio do céu e divide aqueles espaços igualmente. E você depois rebate pelo espelho para o outro lado. Certo? Então, quanto mais, digamos assim, o meio do céu torce para baixo, mais ele diminui as casas 9 e 8, porque ele está andando para a casa 9 e 8. E quando o ano está subindo, mais ele torce para a casa 10 e 11, mais ele aumenta 9 e 11. Isso depende do hemisfério e da estação do ano. Ok? Porque o meio do céu, nesse sentido, ele é um fenômeno tropical. Ok? Porque ele depende da estação do ano e da latitude que você está. Ok? Esse é o segundo problema que você tem quando você conversa com alguma pessoa fazendo o teu mapa. Ok? O terceiro problema é se essa pessoa considera as nakshatras. Se a pessoa considera as nakshatras, o que normalmente é no de outros que acontece, ela normalmente associa a chuine, por exemplo, ao início do are sideral. Os 13 e a graus e 20 do are sideral. Ok? Mas se você considera o achuine, se você não considera isso como o fato, digamos assim, sideral, esse no tropical, isso vai ter uma distorção. Ao longo do tempo, esse achuine vai sair do zero de ares e vai andar para a libra. Ok? E essa galera do The Holy Science, do Ikechua, diz que quando a chuine está em libra, ou seja, o que vai acontecer mais ou menos daqui a uns 10 mil anos, é o topo do conhecimento, digamos assim, da clareza, do esclarecimento humano na Terra. E quando ainda está em ares, é o ponto mais tenebroso e mais obscurecido, que foi mais ou menos nossa Idade Média, nosso período de, digamos assim, queimar todos os livros, invasão dos bárbaros em Roma, etc. Mas o ponto é que todas essas questões são questões graves quando a gente fala assim, qual é o meu mapa? Ok? Qual é o meu mapa? Depende para quem, quando, como é que ele calcula. Tem outras questões aqui, relativamente menores, mas que são impactantes ainda, que são importantes se a pessoa considera a visualização astronômica dos astros ou se ela considera como os textos, digamos assim, clássicos, diz para você calcular o posicionamento dos astros. Isso gera uma grande bagunça metodológica, certo? Existe também uma diferença como é que se calcula o período das astras, mas aí já é um termo técnico muito específico, mas dá bagunça assim também. Porque o dia que a Terra dá em volta de si, que é o dia da Nakshatra, é diferente do dia que ela faz em relação ao Sol, que é o dia solar. Isso também dá alguns minutos de diferença, isso em termos das astras também faz alguma diferença. Mas o ponto todo é, fora essa bagunça toda, Existem mentores espirituais fazendo com que, de alguma forma, aquilo que a gente precisa falar para uma pessoa em uma sessão, independente dos chongas que a pessoa está vendo ali na frente, de alguma forma é transmitido e a pessoa consegue ler aquilo. Aí você vai falar, então a astrologia vale que nem você jogar búzios. Em um certo sentido sim, em um certo sentido não. Porém, a astrologia busca ter algum grau de correlação entre fatores, digamos assim, astrais ou não. Por exemplo, uma parte da astrologia é a leitura da palma da mão, que a gente acha que é uma coisa cigana, etc. Mas no fundo é dentro desse conhecimento de frequências energéticas. A forma mais avançada de astrologia, em um certo grau, é quando você nem olha para a mão da pessoa, você nem olha para os astros. Você escuta a história da pessoa e você vê ela falando sobre o Vênus, você vê ela falando sobre o Ráron, você vê ela falando sobre o Queto, você vê ela falando sobre o Júpiter, você vê ela falando sobre o Saturno, você vê ela falando e você tem o conhecimento, digamos assim, das frequências e você vê ela se manifestando de uma maneira clara na tua frente. Esse é, digamos assim, o conhecimento do Jyot mais iógico, mais profundo e mais... Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.gmail.com Namastê!